Fala galerinha, tudo bem? Guilherme Coelho, tô aqui pra mais um vlogger. Agora eu vou ensinar pra vocês uma coisa que não se pediram muito, que é o famoso... Famoso não, tá ficando famoso, que é o efeito carrossel do Instagram. Eu não gosto muito desse nome, e por a gente ter misturado tanto foto quanto vídeo nele, eu decidi não chamar ele mais de carrossel, mas pra vocês acharem ele, ele tinha que ser carrossel aqui no YouTube. Eu vou chamar ele de ultra post, que é algum dos posts que a gente tem feito, que fica nesse formato aqui, dá uma olhadinha. Esse efeito bacana, tá? Ele pode meio que contar uma sorinha através de fotos ali e misturar com vídeo, e colocar uma musiquinha pra dar um efeito, meio molde no post. É muito simples fazer isso, muito, muito, muito simples, e eu vou ensinar pra vocês. Primeira coisa que vocês vão precisar é dessa guia que eu coloquei aqui. Tá aqui essa coisinha. E essa guia aqui, ela tá aqui embaixo pra download, tá? É um arquivo PSD, que tá com essas reguinhas aqui, vocês vão ter que usar ele pra fazer um post. O que que simboliza cada risquinho desses vertical? Simboliza um post do Instagram, no formato 1080x1350, importantíssimo isso na eficácia desse número, tá? 1.350 de altura, 1.080 de largura. E essas regas horizontais aqui eu botei mais pra se guiar mesmo, eu deixei ela propositalmente um pouquinho mais pra baixo, porque é o formato que eu costumo utilizar, ok? Deixa eu mostrar pra vocês. Abrindo essa layer aqui no Photoshop, como eu já falei, tá pra download aqui embaixo essa guia, vocês vão ter que inserir as fotos aqui, tá? Por exemplo, eu peguei aqui umas fotos dessa trip, eu vou só arrastar aqui, por exemplo, ok? E vou começar a montar o meu ultra post aqui, ok? Coloquei uma fotinho aqui, contra mais pra dar zoom. Essas aqui estão bem legais também. Não vou montar tudo aqui pra vocês. E eu vou montando ele aqui. Por ser um... Cada post desse, cada frame desse aqui, por ser 1.080x1350, como essa aqui é uma foto em alta, eu consigo esticar ela bem. E aí vai entrar o layout de vocês. Aqui, ó. É sempre bom ter a reguinha pra vocês verem esses detalhes aqui, ok? E aí vai entrar o layout de vocês, ok? Eu não vou exatamente aqui falar sobre layout, mas... Eu acho que eu tenho uma horizontal aqui, legal, aqui. Eu vou dar dicas aqui pra vocês como montarem isso, tá? Uma das coisas mais importantes que vocês podem trabalhar nisso é chamar de uma leira pra outra. Porque no momento que a pessoa abriu esse post aqui, ela só vai ver até esse risquinho da direita aqui. Então vocês podem sutilmente colocar uma fotinho aqui pra chamar a pessoa pra ela entender que ela tem que ir pro lado. Aqui, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão colocar assim. Então quando a pessoa, ou assim, de repente, aqui no caso ficou chamando a atenção a ela ali na foto. Cara, isso não, eu posso, não quer dizer muito, mas eu posso aqui. No caso dessa edição aqui, não faz tanto sentido ela estar ali, só tô dando um blur aqui. Claro que eu não editaria dessa forma, né? Só tô mostrando aqui pra vocês. Pra não chamar a atenção ali. Então a pessoa vai ver esse post aqui e vai entender que tem uma coisinha aqui pro lado. Ela vai girar, vai ter contato com essa foto, ela vai vir e vai parar nessa daqui, ok? Aqui, nessa aqui agora que eu dei zoom, eu notei mais, eu posso dar um zoom maior pra ela ficar o rosto dela aqui meio que me espiando quando eu for, acho que vou ter que rasterizar essa camada. Pra ela ficar me espiando quando eu passar pro próximo post. Deixa eu tentar simular aqui pra vocês. Tô aqui, vi o post, passei pro lado na transição e aqui eu vou parar nesse aqui. Vai ficar ela me olhando ali, entenderam? Essa que tá a brincadeira. E agora entra a parte mais complicadinha disso, que é editar vídeo. Que na verdade não deixa de ser complicado. Quando vocês forem exportar os frames aqui, geralmente o que eu faço, eu coloco uma nova camada aqui, Ctrl-Shift-N, e eu pego a imagem e aplico a imagem aqui pra transformar tudo só numa camada, beleza? Depois disso, eu vou selecionar cada uma dessas camadas, ok? Como eles já estão no tamanho certinho, vai estar 1080x1350, ok? E vou salvar cada frame desses em ordem, em sequência, né? Obviamente a ordem que vocês forem postar, pra salvar, pra postagem no Instagram. Eu vou salvar o frame 1, daí eu salvo esse aqui, no caso. Aqui, mais uma vez. Peguei aqui frame 2, ok? Salvei. E aqui vem o frame 3. Tô dando um exemplo, ok? Opa, não preciso, eu posto sempre nesse aqui e ir salvando a partir daqui. Salvei aqui frame 3, sempre 1080x1350. Teste YouTube. Bota aqui, ó, uma imagem em JPEC. E aqui entra esse frame, eu botei o nome de teste YouTube, mas ele seria o frame 3, no caso, né? Deixa eu botar aqui. Post Hawaii. Teste YouTube. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Premiere. Atenção agora. Arquivo novo. Sequência. Ok? Configurações. 1.080x1350, que é um excelente tamanho de post pra YouTube. Aqui não é tão importante assim o número. Vocês já devem ter visto os tutoriais falando outros números aqui. Aqui o importante mais é a proporção. Ser o 4x5 perfeito. Montei o post aqui. Eu vou lá e vou pegar o meu post 3, no caso, ou teste YouTube. Ok? Eu vou arrastar, vou botar ele aqui. E eu vou botar ele até, eu posso colocar até 1 minuto, né? Que seria o tempo de cada um post padrão de feed do YouTube. E aqui, eu vou pegar um vídeo. E vou inserir aqui na timeline o vídeo. Vou inserir na timeline aqui o vídeo. Ok? Então, aqui tá o vídeo. Deixa eu trocar aqui pra minha janela de edição. Aí, beleza. Tô mais acostumado com esse. Aqui eu vou alterar a escala e fazer a proporção que eu quiser. Entendeu? Ou eu posso, de repente, deixar em 100 o vídeo e cortar as bordas dele. Eu posso fazer isso tanto por máscaras quanto por porcentagem aqui no efeito cortar. Deixa eu botar aqui. 22, 22. Esse porcentagem é bem bom, caso tu queira fazer meio que rapidinho aqui. Aqui, como ele não tá centralizado, né? Aqui, como pra não pegar o rosto dela, eu tiraria mais um pouco aqui. De repente, faria assim. Vamos na play. E agora, vem a parte do celularzinho, ok? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão, no caso, abrir o Instagram no post de vocês e vão fazer o seguinte. Aqui. Vocês vão selecionar as imagens, tá? No post de vocês. E vocês vão colocar ela... Deixa eu ver se não tem nada aqui no vídeo que me comprometa. Vocês vão colocar ela na ordem dos arquivos, ok? É imprescindível vocês lembrarem a ordem que foi colocada ali. Vocês podem testar isso no feed. Aqui, por exemplo, tá a minha ordem, ok? Primeira coisa. Deixar o vídeo vertical, que ele foi feito em vertical, 4 por 5. Beleza. Deu certinho. Lembrando vocês, como esse post, ele é maior, tem dois vídeos, por exemplo, dentro dele. Esse primeiro vídeo aqui, esse aqui. Ele vai ser bem pesado pra postar, tá? O export ali do YouTube, vocês podem colocar em 8-bit rate, 10-bit rate. O Instagram vai detonar o vídeo igual. Então, não tem muita importância. Mas vai ficar um pouquinho pesadinho pra postar, às vezes, pelo 3G, se não tiver, tá muito bom. Então, esteja no Wi-Fi pra postar. E quem quiser checar o nosso Instagram lá, ou a Habit Filmes, tá esse post lá. Se você tá vendo esse vídeo hoje, no dia do lançamento. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vlogzinho. Valeu, pessoal. Falou! Tchau!